Povo santo de Deus, tudo bem? Estamos aqui respondendo perguntas em nosso canal sobre o trabalho de missões. E hoje a pergunta que nós temos, eu anotei aqui no meu caderninho, é o seguinte, como me preparar para ser um missionário? Como é que eu devo me preparar para ser um missionário? Bom, vamos lá, eu vou dar uma carteirada aqui, né? Para quem sabe tem gente nova no canal chegando e não acompanha a gente por mais tempo, mas convido você a olhar os nossos vídeos mais antigos aí. Também na descrição do nosso vídeo aqui nós temos os vlogs, né? Que é algo que eu gravo, eu gosto de gravar também. Eu gosto de ensinar sobre missões, mas mostrando o campo, os lugares onde a gente está, onde que a gente está andando, o que a gente está fazendo. Então, eu viro e meço e estou fazendo vídeo assim. Se você tem interesse, é só olhar aqui na descrição do vídeo. Tem vlog, eu acho que desde 2016 para cá, tá? Se você clicar no link de 2016, 2017, você vai entrar na playlist ali só dos vlogs daquele ano ali. Então, assim, nós estamos no trabalho de missões, eu falo nós, eu e minha esposa já há um bom tempo. Desde cedo, antes mesmo de casar, me lancei ao serviço de missões. E na época, vou respondendo aqui essa pergunta, trazendo aqui uma, conversando aqui com você, né? Na época eu tinha muito desejo de fazer o trabalho de missões. Nós viemos para cá, para o Paraguai, isso antes de casar, né? Que eu comento, né? Então, mas nós viemos aqui para o Paraguai, isso em 95. Isso aí já ardia no meu coração. Lá mesmo, quando a gente estava ainda no Nordeste do Brasil, a gente encontrou vários missionários. E a gente, assim, isso ia queimando o nosso coração, né? Quando a gente encontrava pessoas, esse missionário aqui trabalhou no Uruguai, esse aqui trabalhou não sei aonde, esse aqui foi para a África, para Angola, foi não sei para onde. Isso aqui queimava o nosso coração e ia alimentando aquilo, né? Então, quando a gente veio para cá, nós estávamos trabalhando aqui no Paraguai, na região de fronteira. E, é, deixa eu ir tomando meu mate aqui, né? Está frio, viu? Lá fora deve estar uns, mais ou menos uns 10 graus por aí. Por isso que eu vim aqui para dentro do carro. Estava gravando, estava gravando vários vídeos, né? Respondendo as perguntas aqui. Estava gravando lá fora, não aguentei. Vim para cá, muito frio lá fora. Então, é, nós tínhamos, recebíamos missionários, isso tudo, e alimentando no meu coração. A questão era, o que eu poderia fazer para ser um missionário? Então, vinha pessoas e falavam para mim que eu deveria, é, que eu deveria entrar num curso, que eu deveria fazer um curso tal, outro curso aqui para lá. Amém? E hoje, eu digo, já tenho feito vários vídeos falando sobre isso aí. É muito interessante você aprender, fazer esse curso, tá? E obter cursos que passam para você o conhecimento de missões. Não é só você, ah, te dar um curso, te enfiar um monte de matéria que você, entendeu? Você não aproveita muitas vezes nada, aquele monte de coisa, você fica estudando feito maluco, só para ter um diploma depois, ah, estudei muito, tive um diploma. Aprender o quê? Absorver o quê? Então, é muito importante você realmente ter um conhecimento, você ter ferramentas de conhecimento para poder empregar no campo de missões. Mas, eu vou passar aqui para você o primeiro passo. Antes do processo do curso, você que quer ser um missionário, que está fazendo essa pergunta aqui, como me preparar para ser um missionário. Em Atos, capítulo, se eu estiver enganado, meu Deus, será que eu estou enganado? Acho que é 13. A palavra do Senhor fala que Paulo Barnabé, que tinha outros homens, Níger e outros, estavam ali, a Bíblia diz, eles estavam servindo ao Senhor, ministrando ao Senhor. E, eu escutei uma pregação sobre esse termo, ministrando ao Senhor. A gente sabe que a palavra ministrar, ela vem da palavra servir. E a palavra servir, na Bíblia, tem vários sentidos. Tem o sentido da palavra, a palavra doulos, que é o servo comprado por preço, ou diáconos, aquele que faz serviço simples. Nós temos também, o apóstolo Paulo, ele diz assim, que os homens vos consideram como ministros de Deus. Isso é a palavra utilizada, é a palavra o pereste. O pereste é aquele escravo que quebrava pedra. O pereste era aquele escravo que trabalhava duro para construir estradas. O pereste era aquele escravo que trabalhava também duro para remar nos barcos. Os barcos, na época do apóstolo Paulo, não tinham motor. Aqueles que não usavam vela, eram na base do remo. Então, os passageiros ficavam na parte de cima, os escravos lá embaixo, e remando. E o camarada batendo no tambor, que você já assistiu o filme assim, bate no tambor, e eles ali, dando aquele ritmo, remando. Então, esses escravos eram chamados de perestes. E o apóstolo Paulo diz que os homens vos considerem como o pereste de Cristo. Mas esse termo aí, em Atos 13, ministrando ao Senhor, é a palavra... Ah, Jesus, eu não anotei, só estou respondendo aqui, mas se eu não estou enganado, é a palavra leitorgos. Leitorgos. Vou ver se eu escrevo aqui. Espero que na hora da edição eu lembre de escrever, porque às vezes eu passo reto. Mas leitorgos. Então, a palavra leitorgos, ela vem do... Elas são aqueles escravos que trabalhavam no templo, né? A palavra liturgia também está conectada a essa palavra leitorgos, a liturgia. Então, esses escravos eram os escravos do templo, eram os servos do templo, eram aqueles que trabalhavam no templo, né? No templo de Salomão, tinha aquelas pessoas ali que estavam sempre limpando, cuidando e servindo ao templo. Agora, se você for ver, durante o período do apóstolo Paulo, a igreja primitiva não tinha um templo. Eles estavam em Antioquia, mas eles não tinham um templo. A história do cristianismo mostra que a igreja foi passar até o primeiro tempo, 200 anos depois de Cristo. Então, eles não tinham, naquela época, não tinham um templo em si como nós temos hoje, né? A igreja, um templo, um lugar físico para congregar, onde você possa alguém e faça... Ah, eu vou estar aqui servindo, limpando, etc. Não, não é isso. E onde é que entra o sentido de que Paulo, Barnabé e os demais, eles estavam servindo ao Senhor? Eles eram leitorgos ao Senhor. Eles serviam o templo. Onde é que é o templo de Deus? Aquilo que está em 1 Coríntios, capítulo 3, onde o Senhor diz, Vós sois templos de Deus. Vós sois o santuário de Deus, né? O templo de Deus. E aquele que destruiu o templo de Deus, Deus o destruirá. E vós, o apóstolo Paulo fala, vós sois, vós o coletivo. Ou seja, as pessoas, o templo. Então, quando nós estamos no meio da igreja, estamos naquela disposição de servir a igreja de Cristo. E aqui entra uma questão que muitas vezes as pessoas vão errar nessa formação. Muitas vezes elas pensam que servir o templo, servir o templo de Deus é servir a igreja ou o ambiente físico. Amém? Também faz parte disso aí. Mas não é isso aqui, tá? Não é esse ponto aqui. A igreja está falando de pessoas. É claro que quando eu tiro o meu tempo para ajudar, para limpar a igreja, ou fazer qualquer serviço ali na região do templo, eu também estou servindo os irmãos, né? Porque limpo a igreja e estou servindo os irmãos. Limpo o banco ali para o irmão não sentar no banco sujo. Faz parte. Mas não é o todo. O todo é você servir realmente a igreja. E a palavra de Deus fala que eles estavam servindo ao Senhor. E aí o Espírito diz, separai para mim Paulo e Barnabé. Então, onde que eu quero chegar com toda essa conversa toda aqui? Se você quer se preparar, realmente, o primeiro passo é você aprender a trabalhar aonde o Senhor tem te colocado como igreja de Cristo. Você tem que aprender. Você sabe que no campo de missões você tem que ter uma vida de oração? Tenha uma vida de oração onde você está. Você sabe que no campo de missões você tem que ter uma vida de aprender a palavra e a conhecer a palavra, tem que ter o conhecimento da palavra? Tenha uma vida de aprender e de conhecer. Você sabe que no campo de missões você vai ter que estudar por conta própria? Porque lá no campo de missões você tem que aprender muita coisa, estar estudando, etc. Então, comece a fazer aonde você está. E no campo de missões, você vai ter que ser, muitas vezes, o pastor da igreja, o zelador, o diácono, você tem que ser tudo. Então, meu irmão, tudo que vier nas suas mãos para você fazer no ambiente da sua igreja, faça, aprenda. Não crie aquela ideia de que quando vem alguma coisa na sua mão, você fala, não, isso aqui não é para eu fazer, eu não faço isso aqui, isso aqui é para o diácono que tem que fazer, isso aqui é o trabalho do fulano de tal. Porque em missões, você é o conselheiro, você que faz o trabalho de conselheria, você é o pastor, você é o evangelista, você que vai para a rua para evangelizar, e você evangeliza quando a pessoa vem, é você que discipula, é você que aconselha, é você que, então, você, meu irmão, muitas vezes é só você para fazer tudo. Então, o melhor lugar para você aprender a fazer todos esses detalhezinhos é na sua própria igreja. Eu acho que tem muita gente que pula essa etapa, claro, aí no meio dessa caminhada, trabalhando, sendo um leitogos, né, de Cristo no lugar onde Deus te colocou, aí vai vir a outra fase, você pode fazer um curso, né, você procura o curso, geralmente eu aconselho um curso que não venha te fazer um escravo do curso, infelizmente tem curso que eles criam a parte A, a parte B, a parte C e vai criando vários, e você entra ali, daqui quando você presta atenção, você está com 10 anos, você está fazendo aqueles cursos, não porque tem o aprimoramento, tem aqui agora a parte, entendeu, nível 2, e você vai indo, e é, você tem que fazer 2 anos, não sei de que, aí tu entra lá, faz 2 anos, terminou agora, tem que fazer mais 3 anos, sei das quantas. Não, quando você vê, você está com 10 anos, 15 anos lá, se matando fazendo curso, e na hora de missões você não vai nada, tá? Então, volta a dizer, o curso é aquela coisa de você pegar ali, você faz aquele curso ali, pega o conhecimento básico e os maiores detalhes do desenvolvimento de missões que você vai aprender na sua própria igreja. Aquilo que você não faz na sua igreja, você não tem, você não, o que você não faz na sua igreja, você não vai fazer no campo de missões. Se você é um inapto na sua igreja, você vai ser inapto no campo de missões. Eu digo isso porque, eu tenho encontrado pessoas que falam assim, ah, pastor, aqui eu não sou de evangelizar, mas quando eu estiver aí no campo de missões, eu vou evangelizar, e isso não é uma verdade. Se você não evangeliza na sua igreja, você não evangeliza na Bolívia, no Paraguai, no China, na China, na África, você não evangeliza em lugar nenhum. E o campo de missões, eu vou dizer uma coisa, se você vai no campo de missões transculturais, você ainda tem a barreira cultural, a barreira de cultura. Então, o que acontece? Você vai estar ali as pessoas, só que as pessoas, entre você e ela, vai ter uma barreira de cultura. E aí está a questão da conexão. Você vai se aproximar dela e vai tentar comunicar o evangelho, mas vai ter o ruído da barreira, ou seja, a tua mensagem não conecta com as pessoas, você não vai ter um resultado. Por quê? Porque existe a barreira de cultura, você como missionário tem que trabalhar para transpor essa barreira de cultura e chegar até as pessoas. Ainda tem mais isso. E além dessa barreira enorme que tem gente que não consegue transpor, e tem gente que ignora isso aqui, né? Essa barreira, essa coisa toda, aí a pessoa ainda não prega, não desenvolve a pregação, o evangelismo pessoal, não desenvolve o trabalho nenhum. como é que vai fazer no campo de missões, tá? Então, respondendo aqui, como é que eu me preparo? Como é que a pergunta até é assim, ó, como se preparar para ser um missionário? Como se preparar, né? Como alguém pode se preparar para ser um missionário? Amado, é isso aí. Começa dentro da sua igreja, tá? Ter uma vida de oração, ter uma vida sós. Isso aqui eu falo bastante, uma vida sós de oração, uma vida sós de leitura da palavra e uma vida sós de evangelismo. Oração, estudo da palavra, leitura e meditação da palavra, né? A sua vida com a palavra e o evangelismo. Porque, infelizmente, na igreja, a gente quando fala de oração, a gente sempre pensa num grupo. E quando a gente fala de estudo, a gente pensa num grupo. E quando a gente fala de evangelismo, a gente pensa num grupo. O problema é que quando esse camarada sai desse ambiente onde ele tem um grupo e ele vai para um lugar onde ele não tem isso, ele morreu. Checkmate para ele, né? Game over. Porque ele não vai ter ninguém para orar com ele. Ele não vai ter ninguém para ler a Bíblia com ele. Ele não vai ter ninguém para sair para evangelizar com ele. Ele vai ficar lá no campo. Ainda vai tomar o choque cultural. Vai ficar lá algum tempo. Vai ficar todo tonto. Depois volta para a igreja fazendo nada. E mais um frustrado. eu fui iludido com o trabalho de missões. Por causa disso aí. Então, essa preparação na própria igreja, isso é muito importante. E esses três pontos aqui, tá? Ter uma vida a sós com Deus e oração, o estudo da palavra e o evangelismo. Amém? E aí tem mais. Faça o curso que você puder. Leia livro de missões ao máximo. Livros de missionários, de outros missionários, né? Coisas que eu cito aqui no canal. situações que aconteceram com o Hudson Taylor em 1860, 70, 80, não sei. Final de 1800, né? E continua acontecendo até hoje, né? Porque era um missionário. E o que aconteceu com ele há mais de 100 anos atrás, continua acontecendo. E a gente tem que ter essas experiências aí. Bom, é isso aí. Um abraço. Deus abençoe. E até o nosso próximo vídeo. Amém? Continue conosco aí, acompanhando nossos vídeos de missões. Compartilhe, se inscreva no canal. Se você tiver alguma mensagem aí para deixar, deixe uma mensagem nesse vídeo aqui. Para nós é bastante importante. Forte abraço. Deus abençoe. Transcrição e Legendas Pedro Negri